Deputado, eu gostaria de saber de vossa excelência, vocês também fazem parte do bloco da juventude do Ceará igual a vossa excelência. Concedo a palavra, muito obrigado, Alberto Fraga, vossa excelência, tem três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, eu pedi a vossa excelência para me dar esse tempo, que eu quero dizer, senhor presidente, que eu não tenho medo de processo, eu tenho medo das injustiças. E hoje no Brasil a gente vive uma onda de denuncismo vazios e que parece-me que a estratégia do governo federal é criar denunciados que são contra a presidente Dilma para que o foco seja diluído da presidente Dilma e do presidente Lula na Lava Jato e que a imprensa se concentre nesses deputados. A denúncia da qual eu fui alvo hoje ou ontem à noite pelo Supremo Tribunal Federal é de uma inconsistência que nenhum advogado porta de cadeias se recusaria a aceitar uma causa devido à fragilidade. Eu não posso ser responsabilizado porque quando o secretário de transportes, e era uma pasta de maior orçamento no Distrito Federal, algum funcionário que foi inclusive exonerado por mim, tenha procurado quem quer que seja para pedir propina em nome do governador e do secretário de transportes. não me deram a oportunidade sequer de me defender. Eu estou sendo denunciado por ouvir dizer. É uma nova modalidade. E aqui, lamentavelmente, ao Ministério Público, tem que parar para pensar que o seu papel é importante na sociedade, mas não de ficar causando esse sensacionalismo e essa mentirada para iludir o povo brasileiro. Eu não sou corrupto. Eu não sou corrupto e nunca na minha vida pública tive uma nódoa. Não vou aceitar mais essa denúncia vazia sem lutar. É bom que agora no Supremo Tribunal Federal, esse processo, ao ter início, eu pelo menos vou poder me defender. Eu pelo menos vou querer cobrar as provas e desde já eu coloco à disposição da Justiça meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal, o que vocês quiserem. Agora, o que eu não posso é aceitar uma denúncia a nível dessa que foi feita ontem pelo Supremo Tribunal Federal. É lamentável, é lamentável um parlamentar ter o seu nome jogado na mídia como denunciado de um esquema de corrupção que eu teria, senhor presidente, concluo, que eu teria recebido 350 mil reais de cooperativas de vã. Ora, exatamente as vãs que eu botei para fora no Distrito Federal, como é que eu poderia receber algum tipo de propina de um grupo que até me juraram de morte? Eu acho, ministro Teori Savasco, que vossa excelência não leu o processo que deferiu. A gente sabe que muitos dos processos é feito pela sua assessoria. Esse é mais um processo que vossa excelência, com a sua sapiência, ao se debruçar, vai ver que cometeram uma grande injustiça. Repito, não tenho medo de processo. Enfrentei vários na minha vida. Eu tenho medo dessas injustiças que são causadas ao homem público. Vou continuar aqui lutando e defendendo a minha honra e a minha dignidade. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, nobre deputado, e com certeza nós estamos aqui e acreditamos em vossa excelência. João Galberto.